E aí pessoal, beleza? Tô mandando só esse vídeo aqui rapidinho, essa mensagem pra agradecer todos vocês que passaram na minha timeline no meu WhatsApp, no meu Instagram, no Facebook, lá no canal, em todas as mídias sociais pra me dar o feliz dia dos pais, pra me dar o feliz aniversário eu acabei de completar 30 anos no dia 11 de agosto então pra todos os meus clientes da empresa da base de vigilância os meus amigos, os meus alunos, os meus ex-alunos, os seguidores do canal o instrutor Luiz Costa, os seguidores de todas as redes sociais, todos os familiares todo mundo que eu não consegui responder o comentário, que eu não consegui responder a mensagem eu quero agradecer pelo carinho, pelos votos de amizade, pelos votos de alegria, pelos votos de parabéns eu agradeço do fundo do meu coração a todos vocês, obrigado pelo carinho, obrigado pela homenagem obrigado pelas mensagens que nós continuamos aí tendo no ano de vitória e que possamos fechar ele com chave de ouro um abraço, fiquem com Deus, obrigado, beijos a todos